Fabrício 5080, o Paraibano estourado E essa é a história de um novo herói Cabelos compridos agora no vento E pela estrada no seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão E tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Alô, Márcio Diniz, meu carreira Pela estrada no seu caminhão O vantos tá aí também, bora, biscoito Cavado no peito à sombra de um dragão E tinha um sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens E mais enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Salve a bateria meu filho O original Soltar tem folga no batalhão Porque quer ser vício, vai. Fabrício 5080, o paraibano estourado. Essa eu ofereço pra meu amigo Carlos Aristides e meu amigo Jujuba da Certei Produções. Sempre quando chega a noite estrelas vem iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião E não me deixe aqui no chão Estrela no meu coração Olha que minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Virar constelação No só coração Estrela Por favor escuta o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor escuta o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor escuta o que eu vou falar Estrela Que a paulada é no coco Pega aquela lá que tá bem geladinha vai Puxa rover vai Puxa rover vai Primeira vez, eu aprendi a amar E o amor que eu nunca acreditei, ela me fez enxergar E agora, toda hora, eu só penso em você O que eu faço pra ter um laço que me amarra em você Meu love, eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love, estar contigo me faz bem Nosco pico foi dele Meu love, eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love, estar contigo me faz bem Nosco pico foi dele E agora, toda hora, eu só penso em você O que eu faço pra ter um laço que me amarra em você Meu love, eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love, estar contigo me faz bem Nosco pico foi dele Meu love, eu nunca fui de ninguém Mas hoje eu sou todo seu Meu love, estar contigo me faz bem Nosco pico foi dele Meu love, meu love, meu nosso nome Meu love, meu love, meu love, meu love E o que já me acostumei também É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vivi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais E a cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você É mais perto de você Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais Não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais Cesta com sede e sexta Se cê quer recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz, vai, faz de um jeito que só você faz Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe já tô na toa E não cabe tanta saudade se a verdade nua e crua Eu sei o que eu passo, nosso caminho eu traço Caçar fora da Lua, cê sabe já tô na toa Eu tô contigo, não ligo se o sol não conhecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você O sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você ver pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro saber que eu vou Caça mais de um milhão Caça mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Pra ter o teu sorriso Descubro o paraíso É só ver na sua boca que eu Perco juízo por inteiro Sentimento verdadeiro Se você a Sony, Janelle e Monet Vem, deixa acontecer E me abraça que o tempo não passa Quando cê tá perto da mão E vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo Cê pede algo impossível Levantar da sua cama Hoje o céu está incrível Eu vou Caça mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Passa dos teus braços Um lugar mais seguro Procurem paz em outra base Eu não achei, eu juro Eu saio do compasso Passa por os que vier Abre a janela Pra que você possa ver Eu vou Caça mais de um milhão De vagalumes por aí E pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Do seu lado Resgatando memórias Tome larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando Vigiando me sacando Desencanto acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou E toda hora me ligando Vigiando me sacando Desencanto acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou Dar um tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem forró Eu vou sofrer Eu tô que tô daquele jeito No clima Então o tempo sai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu tiver assim O original se oferece pra ele Carlos Aristides Sextou Carlos E só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando Vigiando me sacando Desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou E toda hora me ligando Vigiando me sacando Desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que sozinho me tirou Dar um tempo vai E ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito No clima Dar um tempo vai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu Joga baixinho Vai roubar E dar um tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito Empurra meu filho E dar um tempo vai Não vai mais mandar em mim E deixa eu te dizer Que se eu quiser fazer Faça o que eu Viver a fim Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema E não vai te faltar carinho Pouco assunto ao longo do dia E se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você meu bem E essa nossa estrada só terão belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas A nossa felicidade Vamos lindar a vida meu bem Aonde o vento é brisa Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva De chuva De chuva E o céu claro de estrelas Aonde o vento é brisa Aonde o vento é brisa Aonde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida meu bem Aonde o vento é brisa 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 E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva De chuva E ai 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 Arrachadinho com o Zé Magueiro É o melhor da minha Bahia, galera Terezina Galera de Salvador, um beijo Bota na pressão, vai Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E eu sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Que amo você Que amo você Que me leve pela vida, coração Mas é paixão Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é sonho ou pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar E como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual E como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo você E aí Oi, meu menino é só pra tomar uma, viu? Alô, Gazaristino, avisa que sextou Eu falei sextou Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Se eu me abaixar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O certo nunca bastava E essa proximidade não tava E me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só vez E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras, onde está As pernas palavras de amor Essa paixão é rica E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na minha mão Os apaixonados de plantão escutaram essa canção Um beijo pra você Espero que não esteja sofrendo, tá? Mas se estiver, toma uma Eu fico e passa O sentimento Puxa, Robert Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Bateu dentro do peito O clique fora do normal E agora só é só deixa deixar acontecer Eu sei Você me seduziu Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Eu sigo a minha vida No abrisão sem grade Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E todo mundo sabe Quando o amor Quando o amor invade Quando o amor invade É sempre natural Quando o amor invade É sempre natural Bateu dentro do peito O clique fora do normal E agora só é só deixa deixar acontecer Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida No abrisão sem grade Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E todo mundo sabe E todo mundo sabe E todo mundo sabe E moça do cabelo preto Tirou meu sossego Me levou pra luar Viciei no teu chamego Moça o teu beijo Quebrou minha por chorar E era só pra ficar E eu fiquei chonadinho Nas curvas do teu sorriso Eu me perdi Não era pra viciar Viciei Tô aqui Tô dependente de você E aí A riadinha Ariadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação Ariadim por tu, por tu Plantou amor e encolheu o meu coração Ariadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação E moça do cabelo preto, tirou meu sossego, me levou pra luar Venciei no teu chamego, moça o teu beijo, quebrou minha postura E era só pra ficar, eu fiquei chonadinho Nas ruvas do teu sorriso eu me perdi E não era pra viciar, viciei, tô aqui Tô dependente de você, e aí Ariadim por tu, por tu Plantou amor e encolheu o meu coração Ariadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação Ariadim por tu, por tu Plantou amor e encolheu o meu coração Ariadim por tu, por tu Estrela que brilha mais que uma constelação Em nome de Vibe é Céu Zé na rochadinha Ainda lembro do tempo em que você Você pagava A passagem do busão só pra eu ir te ver E eu tinha tão pouco que você não se importava E eu tinha tão pouco que você não se importava E eu tinha tão pouco que você não se importava E eu tinha tão pouco que você não se importava Ainda lembro do tempo em que você pagava A passagem do fusão só pra eu te ver Carregada no campo Eu tinha tão pouco que você não se importava Carregada no campo Eu tinha tão pouco que você não se importava Carregada no campo Eu tinha tão pouco que você não se importava Existe mulher que vai romper Mas você põe a peixe de olho pra cima Se trepe de mim Carregada no campo Eu tinha tão pouco que você não se importava Se trepe de mim Carregada no campo Carregada no campo Eu tinha tão pouco que você não se importava Carregada no campo Carregada no campo Carregada no campo Eu queria ser você Carregada no campo 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 Mas agora a gente botou uma ronchadinha E também é bom demais Aonde eu errei Olha o repertório no D.K. cantou É assim E cabelo preto de chapéu e bola E do jeito que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que a mulher Corre vaquejada Dança Forró Tomadré Maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Ah 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 Boboca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Ah 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 Boboca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Vai É repertório novo Pra você curtir Bora meu parceiro Fabrício Vamo cá comigo Esse é moral e esse é 10 E cabelo preto de chapéu e bota E do jeito que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que a mulher Corre vaquejada Dança forró Tomadré Maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Oh Boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Oh Boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É isso aí É isso aí Vem cá cantou em porros e teclados Bora meu parceiro Vá de já invocações Um pouco do nordeste Esse é moral Esse é 10 Sucesso é vaqueiro Repertor diferente Rogério Rogério E de cabelo preto de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Que diferenciada E cê quer mulher E corre vaquejada Dança forró E toma drag E maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Ah 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 Ou boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Ah 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 Ou boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É pra vaqueira Rochadinho Nome de Vaide A todas as vaqueiras As mulheres maravilhosas Um beijo pra vocês Um beijo pra Moimbra Que amo É de cabelo preto de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Que diferenciada E cê quer mulher E corre vaquejada Dança forró E toma drag É E maravilhosa Ah 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 Olha bonita e cheirosa Ah 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 Ou boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E vem maravilhosa Ah 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 Bonita e cheirosa Ah 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 Olha que boca gostosa Ah 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 Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Eu tô pra ver vaqueiro Eu tô pra ver vaqueiro O original É pra tocar no paredão Ixi O original O original Obrigado.